Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dente e você está no canal The Vestias. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de The Legend of Dragoon, logo após os eventos do último episódio, que passamos por Cachua Glacier e enfrentamos o boss o Indigo, uma batalha até que fácil, utilizando os poderes do dragão do Dart, que é de fogo contra o gelo. Então foi uma batalha bem tranquila e chegamos então aqui na Torre de Flanvel, onde provavelmente Lloyd trouxe a Rainha Tereza para conseguir mais um dos objetos divinos da Lua, que é um espelho da Lua. Então hoje vamos continuar, se preparem para uma batalha. Estamos aqui com o nosso grupo aí, nosso grupo padrãozinho no momento, formado pelo Rachel, o Dart e a Meru, beleza? Então vamos embora, vamos embora, sem muitas diferenças. Queria só pedir a você que se possível deixe seu gostei logo no início do vídeo para apoiar, é muito importante. Vamos tentar pelo menos 20 likes, como vocês têm sempre conseguido. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Se puderem fazer mais uma coisa, eu agradeço demais. Se inscrevam aí no canal Clássicos e Lendários e apoiem todos os canais que fazem parte dele. Certo? Então bora lá, bora seguir. Agora temos que entrar aqui na Torre de Flanvel. Sejam preparados aí para uma batalha bem complicada. Bora lá. Certo? Temos um item aqui. Spirit Ring. Certo, pessoal, vamos pegar primeiro aqui esse teletransporte daqui. Temos uma batalhazinha para começar. Já vamos aquecendo os nossos dedos. Vamos ver o que temos aqui de inimigo. Será que é os mesmos? É o mamute medonho, né? Eita, mamute bem do medonho. Certo. Caramba, esse mamute é mal feito para caramba. Aí, ó. Apoie aí, 200. Tá bom. Dá para tirar um bom dano desse mamute gigante. Ganha bem pouco SP com essa habilidade do Dart. Ainda errei ainda para ajudar, né? Ainda estou aquecendo o dedo, acontece. É aí. Caramba. A gente tira muito dano desse mamute. Ele é grandão, mas não tem muita defesa. Tem muito life, mas pouca defesa. Certo. Continuando aqui. Temos uma experiênciazinha boa. Beleza. E vamos começar indo pelo teletransporte da esquerda. Por aqui. Mais teletransportes. Coisa de winglaz, né? Certo. Agora a gente pega... Que estranho isso aqui, rapaz. O do meio. E agora vamos pegar esse aqui. É um lugarzinho meio complicado, hein? Certo. Temos um item aqui. Maid ring. Certo. Vamos sair por aqui. Pegar esse teletransporte que está aqui. Aqui é um local bem fácil, pessoal. Não tem estresse, não. Beleza. Temos um teletransporte aqui. Opa. Volta ali. Aê. Certo. E bem aqui agora. Beleza, pessoal. Aí essa parte do teletransporte já acabou. A gente pegou todos os itens que tinha. O espelho da lua está lá. O espírito do dragão divino está ressonando. Lloyd, finalmente nós... Finalmente nós cercamos ele. É, chegou a hora. Beleza. Aqui a gente pode salvar o jogo. E vamos aproveitar então para recuperar os nossos lives. Certo. Vem aqui. Vamos recuperar o life da galera, cara. Porque vai ser importante, hein? Aqui dá para recuperar o life de todo mundo, hein? Beleza. Certo. Vamos ver como é que estão os nossos additions. Moon Strike é meio complicado, cara. Certo. Vamos manter a equipe assim, hein? Vambora. Vamos ver o que nos aguarda aí. Beleza. Chegamos aqui. Está usando uma armadura diferente, hein? Eu agradeço a sua cooperação. O que... O que você está... Lloyd? Ah, lá vem eles. Eu acabei de conseguir todos os... Três objetos divididos da lua. Agora o mundo irá renascer em uma utopia que Imperador Dias e eu desejamos. O mundo irá ser renascido? O que você está falando? Você deveria saber, sua majestade. A evolução, o plano de evolução criado pelo grande ser sua. E o fluxo da evolução levado pela árvore divina. Os seres humanos eram meros 106 no plano. E os Wing Lies são os 107 no plano. Eu desejo a centésima oitava evolução. E eu desejo uma utopia criada pelas últimas espécies. Para aquilo, eu irei usar tudo que for possível. Lloyd, aquilo é tudo que você quer dizer? Eu vou deixar minha espada dizer o resto. Vamos acabar com isso? Beleza, pessoal. Assim como na batalha contra o dragão divino, nessa batalha a gente também não é bom se transformar em dragão, porque a gente tem que lembrar que ele usa a Dragon Buster. E isso pode ser prejudicial para nós, hein? Certo, vamos começar atacando ele normal aqui com o nosso querido Dart. Isso, isso, vai, isso. Bom, ótimo. 488. Certo, a gente tem que lembrar que o Russell está atirando mais que o nosso amigo ali, Dart. Então vamos usar aqui um ataque nele. Essa é uma batalha bem complicada, hein? Se preparem. Acho que é a vez dele, hein? E ele está usando uma armadura diferente, né? É que nem o Imperador do El, né? Fica usando essas habilidades viagem. Nossa, isso aí parece muito com a transformação do Ryu em Crush of Fire 4, hein? Nossa, quanto é que vai tirar isso? Caramba, cara. Tirou mil. Aê. É, eu também não tiro pouco não, meu amigo. Certo, pessoal. Vamos... Vamos usar umas magias aqui nele? Não quero nem saber, cara. Vai tomar essa. Vamos tentar... Vamos ver se pode apertar o X. Vamos? Não, não acho que não vai dar para apertar o X. Será que vai dar? Não, não vai dar, não. Esqueci que ia dar para apertar o X, mas não. É, é muito fraquinho, cara. Ó, o mesmo tipo de magia da Lenus, né? O que ele vai fazer? É, não foi muito forte, não. Certo. Vamos continuar batendo nele? Errou. Ah, ele ainda tem esse negócio aí de errar ainda, cara. O cara é filha da mãe, né, cara? Ainda errou também, para prender. Vamos lá, vamos lá. Toma. 859. Valeu a pena, hein? Certo, cara. Não vamos brincar, não. Vamos usar aqui um Real Embrace para manter o nosso Life bem alto. Aqui. Vale a pena manter o nosso Life alto, porque esse cara aí é meio apelão, hein? Vocês viram aí pelo que ele tirou ali de dano. E a vez dele de novo. É baixo. Muito bom. Aquela armadura ajudou, hein? Isso, vamos tirar mais um daninho alto dele. 859, cara. Caramba. Vamos tirar mais um daninho dele também. É, agora tu vai apanhar, meu amigo. 488, hein? Certo. É a Meru. Vou usar magia contra ele. Estou nem aí para ele. Gravity Grabbler. Vamos ver se dá para apertar X. Vamos lá. Apertando. Não. É magia de último nível, né? Então eu não quero nem saber. Vou usar tudo o que eu tiver. É o quê? É o Stone Pilar do Breath of Fire 4? É. Só dá para... Só tira essa base? 555? Nela eu acho que já vai tirar um dano legal, hein? É. Sério? Mas estamos resistindo. Vamos bater nele de novo. Provavelmente o dano já diminuiu, né? Porque acabou o efeito daquela magia que a gente usou no início da batalha. Lá vai ele de novo. O que é? Ele é o Vegeta agora? Agora? Agora usando a Genkidama. Quanto é que tirou essa Genkidama aí? É. Não. Acho que a gente está forte demais para ele, hein? Ainda vai apanhar para a Meru, meu amigo. Toma. Isso. Apanha para a Meru, seu trouxa. E lá vai ele de novo. Usar magia. O que é que vai usar agora, cara? Isso aí eu acho que vai tirar muito, cara. Ele também está usando magia só de último nível, hein, cara? É, até que não. Vamos continuar batendo nele. Ele já está vermelho, o life dele. Morra! 488. Você vai cair, hein? Está usando a Dragon Buster, então foi a espada que matou o Lavitz, né, cara? Certo. Não vamos brincar. Não dá para brincar com ele, cara. Eu não vou esperar a Meru atacar para usar isso aqui. Ele pode usar aquela habilidade do início da luta e matar todos os nossos personagens. Isso. Vamos lá? A Meru ia atacar, viu? Toma. Será que ele vai morrer para a Meru? Toma. É, muito fraquinho esse Buggy, hein? Ó. Usou mesmo, cara. E usou mesmo essa habilidade, hein? Dessa vez vamos acelerar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu fico só na dúvida se ele já está usando a armadura do Dragão Divino, cara. Eu não sei se isso é uma armadura Weng Lai ou se ele está usando a armadura do Dragão Divino. Eu fiquei na dúvida agora. Eu acho que agora ele vai, hein? 488. Eu acho que você vai morrer, hein? Acabou. Errou a primeira. Errou a primeira. Eu acho que você vai morrer, hein? Eu acho que você vai morrer, hein? Caramba, ela se jogou na frente do Lloyd. Isso aí era uma coisa que eu não lembrava. 12 mil de experiência. Passamos mais um nível. Caramba, rapaz. Albert, você não precisa estar lá em cima? Lloyd matou o Lavitz. Eu confio em Dart com tudo. Ele nos trará a resposta correta. Concordo. Eu sinto do mesmo jeito. Verdade. E agora o que vai acontecer, hein, cara? Por quê? Por que que você me protegeu? Eu peguei a vida de tantas pessoas pelo meu próprio ideal e pelos objetos da lua. Eu usei você. Mesmo se isso é verdade. Mesmo se isso é verdade, o fato que você me salvou ainda é verdade. E também, sua morte não resolverá nada. Xana foi pega. O que que você disse? Por um homem chamado Imperador Dias. Ele nos disse para trazer os três objetos divinos da lua e Lloyd para vir para Velweb. Ah, Imperador Dias, finalmente ele começou a tomar ação sozinho. Agora leve eles para ele. Mesmo sem mim, minha utopia irá ser construída por Imperador Dias. Eu completarei todos os meus objetivos. Agora eu tenho que acertar pelo que eu tenho feito tão longe. Me mate e vá para Velweb. Eu dedicarei minha morte para a sua partida. Caramba, deu um porradão nele. Isto é... Tudo por piedade? Sua morte... Não trará... Ninguém que morreu de volta. Lloyd, eu vou fazer você ver isso... Até o fim. Com paixão. Este é o poder que os leva? É. O cara ali levou um porradão na cara que aprendeu. Vamos ver agora o que vai acontecer, cara. Xana foi... Entendo. Quando nós irmos lá, nós podemos revelar a verdade sobre Imperador Dias. Quem quer que ele seja, ele é perigoso. E também é imperdoável levar nossa querida Xana como uma refém para sua utopia, o que quer que ele queira fazer. Exatamente. Eu vou derrotar ele, quem quer que ele seja. Rainha Tereza, nós estamos indo para Velweb e nós precisamos da lua... Entendo. Eu irei deixar você ter o espelho da lua. Talvez nós estamos em negação, envolvendo nós mesmos com uma vida confortável que realmente foi estagnada. Sim, nós humanos não somos só as únicas espécies. E todas as espécies foram dadas à vida pelo plano de Soa. Agora é a hora de lembrar. O ataque do dragão divino, a existência dos winglais, os objetos divinos da lua, a utopia que Lloyd e Imperador Dias desejam. E você, vocês dragões, tudo está nos forçando a lembrar disso, como se coisas fossem manipuladas por alguma grande vontade chamada de destino. Mesmo isso, eu não ligo. E eu irei pegar Xana de volta mesmo do destino. Miranda, você é uma dos dragões. Vá com Dart, descubra o significado do destino dado por Soa. Beleza, pessoal. Então aí está o nosso novo objetivo. E que agora é ir atrás de um inimigo desconhecido. No caso, esse tal de Imperador Dias. Nós não o conhecemos. Eu vou dar uma espada nas costas ali. Posso fazer uma pergunta a você? Sim. Por que você salvou o Wink duas vezes? Eu não tinha razão por fazer aquilo. Entendo. Adquirido o espelho da lua. Adquirido a daga da lua. Adquirido a gema da lua. Beleza, pessoal. Antes da gente sair daqui, tem uma coisa a fazer. Vocês viram lá que quando a gente batalhou com o Lloyd, tinha dois caminhos a fazer, né? E agora vocês vão ver uma das primeiras sidequests que tem no jogo, cara. Que para mim também é novidade. Que eu não fiz isso na primeira vez que eu zerei esse jogo. Eu acho que eu zerei só uma vez esse game aqui. Então nós vamos voltar ali, para aquela parte ali onde a gente enfrentou o Lloyd. Vamos ir por aqui. Certo? Vamos só voltar para lá. Beleza? Pegando o caminho aqui de novo. Certo? Vindo aqui por cima. Beleza. Certo. E aqui desse outro lado, vai começar uma sidequest, pelo que eu fui informado. Ó, a música mudou. Temos um item aqui. Magician Faust. Meu nome é Faust. O comandante da super fortaleza móvel Flanvel. Abaixo está a terra do tabu. Ninguém é permitido passar por aqui. Se você quiser ficar a salvo, vá embora agora. Cara, isso aqui eu não lembro. O que é aquilo? Certo. Vou pegar o itemzinho que ele tem aqui. Therapy Ring. Certo, pessoal. E nós vamos parar exatamente aqui. Aguardem, porque o próximo episódio promete uma quest que para mim também é que eu nunca fiz antes, cara. Então estejam preparados, se possível aí. Não esqueça de deixar o gostei. Se inscreva se for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de The Legend of Dragoon. Falou! E se inscreva no canal.